os invasores eu expliquei também no vídeo de hoje olha olha que coincidência que tá caraca apareceu do outro lado cara eu tô sentindo que vai vir cachorro aqui cara vamos lá eu tô sentindo que vai vir cachorro aqui ó e os invasores podem quebrar o porta-trálias né na invasão e se eles tiveram do lado de fora né não beleza vamos colocar para cá é na pedreira verde tem um evento que da titânio também tem esse evento sair né galera agora que tá disponível do jogo muito bom e tem na área VIP também pode aparecer né se eu fizer invasão da vingança pode ser invadida pode sim é dar que o lance das árvores e cercas vivas ainda funciona para as invasões funciona beleza agora vamos aqui na caixa de ajuda vamos ver se vai aparecer um cachorro eu tenho ó não apareceu ele tá ele tá escondido galera ele tá escondido quer ver ele aparecer será eu tô sentindo que vai vir um cachorro aqui nessa caixa de ajuda galera ela apareceu ali tipo como quem quer tudo como é quem quer tudo como quem não quer nada né quem quer tudo como quem não quer nada então vamos lá vou colocar para cá o inventário já tá lotado eu nem fui para o local ainda que eu tava indo inventário anotado né tá vendo tá claro que os invasores quebram a parede de aço não beleza vamos entrar aqui agora de novo agora vamos ver se aparece o filhotinho mano será que vem um filhotinho de husky ou de pastor essa vamos lá a única tentativa a maluco do céu velho galera galera que não botava fé no que eu falava agora bote agora bote e aí caraca eu tenho que afundar mais aqui quebrado mano o mano galera que que eu falei que que eu falei que que eu falei que havia um cachorro aqui que que eu falei que eu falei que havia um cachorro aqui galera que eu tava sentindo que havia um cachorro aqui tá e o que que apareceu apareceu o cachorro moleque só que o documento anotado caraca velho que legal hein e porque eu agora eu tenho a Samsung né a Galaxy 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 né a loja da Samsung então por lá o passo ele sai por dezoito reais e se tiver cupons aí se você der sorte eu comprei esse passo eu paguei quinze reais então esse passe o certo seria ter esse valor na minha opinião né o valor de 15 reais aí seria ótimo ah 16 reais o valor que era antes não deveria até mudar é verdade beleza beleza então por dezoito assim né é e ter nas promoções julgo dizer que para vale a pena vale a pena beleza ainda bem que eu não eu precisava comprar um celular novo né cara o celular já foi 5 anos 5 anos já precisava de celular novo né aí eu falei cara já que eu vou comprar um celular novo vamos comprar o da Samsung né mano olha aí ó meu avatar tem hora que anda sozinho, mas o que acontece, isso antigamente acontecia comigo, tá, agora parou o que mais compensa comprar, né, Diego, olha lá mano, hoje eu abri uma caixa na pedreira de calcário e veio ser 4 também peguei uma aqui agora, mano, tava farmando lá nos caras, ai, caraca a gente tá sendo sucesso demais tá, pega, só faltou cair um pixel agora de mil, moleque tá, nós beleza, galera, olha aí tudo, moleque o que eu falei que tem chance de vir cachorro na caixa de ajuda, galera é só você ficar saindo e entrando no mapa, tá que o cachorro, ele tem chance de aparecer, foi o que eu falei mano, hoje eu abri ali é, júlio, mano, já peguei muitas tampinhas no mistério ela aí, ó tá vendo, já pegou, caraca, meu peraí, 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 deixa eu ver como é que tem isso aqui oxi, oxi, o baú tá lotado, pô mano, e eu não, ó o baú, ele tá lotado e eu não fui, eu não cheguei aonde eu ia, eu ia ir eu tava indo no esgoto onde eu tô, galera até agora eu não cheguei lá você se planeja todo pra fazer uma coisa na live vai ficar parecendo esses mini-events assim, ó, né, que você precisa o melhor evento do jogo é isso do bunker bravo eu falo, nossa eu adoro ter cabeça, mano, bunker bravo vou te falar, muito bom ainda mais pra quem tá começando já peguei dois filtros na rodovia também, ó beleza, galera, rodovia é a sensação do momento aí, ó beleza, fora a casinha deixa o like só pra fortalecer o canal tchau 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 Obrigado.